Eu sempre quis levar minha música pra todo mundo, nisso a música me levou pro mundo todo. E meu personalité tá comigo em todo lugar. Ainda tem a conta internacional da Avenue. Eu posso investir no mercado americano e ter um cartão de débito em dólar pra usar em mais de 150 países. E como diz um amigo meu, pense nisso na hora de escolher seu dono. Itaú Personalité, sempre em movimento. Tchau, tchau.